É galera, dei aquela parada básica, olha os caras, aquela paradinha básica mano, limpar a câmera, trocar a bateria da GoPro tá ligado, já tava com 3%, e agora vamos voltar pra caminhar daí, que os caras só ficam me instigando, passando desse jeito aqui do lado, aí é osso hein mano. Olha o passadão, olha o passadão. Vamos lá, vamos lá! Olha o passadão. 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 Vão buscar! É, mano, uma ninja bonita, mano. É, mano, uma ninja bonita, mano. Vamos lá! Opa! Opa! Mano, o cara quase me mata agora, velho. O cara se perdeu na curva e vem pra cima. Quase, mano. Opa! 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 Opa!